Música De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar E o sanfoneiro ria, querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer inguixo Mas é que o sanfoneiro só gotava isso Eita, muito bom! Oferecimento, shampoo Dave Dove Vem lágrimas e cuida do couro cabeludo Carolina armou pra acabar com o namoro de Elisa e Arthur Mas ele vai descobrir a verdade Carol, eu vou saber exatamente como é que você ia reagir, seu otário É, mas é esse otário que vai desmascarar a pilantra da Carolina Porque eu vou fazer de tudo pra mostrar pro mundo O que realmente aconteceu e motiva dela Hoje, totalmente demais Boa noite, dois fenômenos assustaram moradores de cidades mineiras nas últimas horas Na região metropolitana, a terra tremeu No sul do estado, pilhares de peixes morreram Com o destaque do MGTV, que está começando agora Música A corrida aos postos de saúde para tomar a vacina contra a gripe Praticamente zerou os estoques em Belo Horizonte Hoje, muita gente voltou pra casa sem conseguir se vacinar Polícia Civil, panel rodoviário, no viaduto São Francisco, 7 horas e 20 minutos Música O América venceu o Atlético no primeiro jogo da decisão do campeonato mineiro Os três gols da partida foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas Rogério Corrêa conta como foi A morte dos milhares